Prato Feito Prato Feito Prato Feito Gira a roda da fortuna, mói a vida, mói o sonho, mói o pão Pão e circo mal servidos para devorar Gira a roda do linho, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água mal servidos para devorar Prato Feito, mal servido, todo dia todo povo a devorar Como pasto verde, calmamente devorado pelos animais Cachoeira sem as águas, é barranco torto, morto, tudo igual Como correnteza sem barranco, é apenas água a rolar Gira a roda da moinha, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água mal servidos para devorar Gira a roda da roda do linho, mói o milho, mói o trigo, faz o pão Pão e água mal servidos para devorar Gira a roda do linho, mói o trigo, faz o pão Obrigado.